O que eu mais sofri mesmo foi o do Vasco Que do Vasco era pra não ter ganho O jogo no Pacaembu lotado O Vasco chegou atrasado pro jogo Nem se aqueceu pra entrar em campo O Kardec cabeçou pra linha de Escanteio e bateu no zagueiro Como é que chama aquele zagueiro que era da base Bateu no peito e entrou O jogo que eu mais sofri foi aquele Depois contra o Grêmio a gente já sabia que Era difícil reverter o resultado Era possível, mas era difícil Até porque o nosso time realmente Estava muito mal Presidente, eu peguei Faltava sete jogos pra Ele renuncia A parceria que ele tinha com o Kia Não, mas ele renuncia até antes Antes de terminar a parceria Depois que terminou a parceria ele renuncia Aí teve uma reunião no conselho Eu assumi Fui eleito no conselho E faltavam sete jogos Pra acabar o campeonato brasileiro 2007 Eu assumi em 10 de outubro de 2007 Olha só, você ficou até 2011 Eu fiquei até fevereiro de 2012 2012, porque teve eleição Fiquei em fevereiro de 2012 E voltei em fevereiro de 2018 Na verdade são três mandatos O primeiro mandato foi tampão de um ano e meio Acabou o mandato do Duolib Em 2009 eu fui eleito Fiquei até fevereiro de 2012 Em 2018 eu voltei novamente Fiquei até o final de 2020 Porque você foi o presidente que implantou a não reeleição automática Quando fala eu, é o grupo Foi um monte de gente A gente mudou pra ter três anos de eleição E não reeleição Três anos de mandato e não reeleição Também mudamos Porque antigamente quem era eleito pelo Corinthians Era o conselho que votava no presidente A primeira eleição minha de tampão Eu fui eleito pelo conselho A gente liberou pros sócios votarem E hoje me chamam de ditador Porque hoje acham Não sei por que ditador Não sei, tem uns babaca aí Que furos da vida que não acerta uma Chama de ditador Eu fui eleito Fiquei seis anos fora Fui reeleito Então eu fiquei seis anos Fiquei seis anos fora de mandato E depois foi reeleito Depois fui reeleito Então eu não posso mais ser eleito daqui Dois, cinco, vinte anos Você não queria reeleição automática? Eu sou contra eleição automática Em todos os segmentos Pra presidente da república Pra tudo Eu acho que a eleição Eu acho que o Corinthians tem que aumentar o mandato Pra quatro anos Que agora tá mais estabilizado Tá mais controlado as coisas feitas Eu acho que o presidente pode ter quatro anos Mas sem reeleição Eu acho que o Corinthians tem que aumentar o mandato Eu acho que o Corinthians tem que aumentar o mandato Eu acho que o Corinthians tem que aumentar o mandato Eu acho que o Corinthians tem que aumentar o mandato Eu acho que o Corinthians tem que aumentar o mandato